Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que será sensacional. Vamos conversar e debater um pouco sobre toda essa crise migratória de refugiados que estamos vendo nas TVs hoje. Muitas pessoas saindo principalmente de países árabes ou na África, principalmente da Síria por causa de guerras civis, por causa de perseguição, nós vamos ter um olhar bem interessante e às vezes até diferente de tudo isso que acontece. Muitas pessoas entendem que, claro, é uma crise humanitária porque são pessoas que estão fugindo, muitas pessoas morrendo, mas também quando a gente começa a analisar friamente os números, levantam outras perguntas do porquê pessoas estão provavelmente procurando a Europa, os países de primeiro mundo, principalmente a Alemanha para se estabilizar e estabilizar que muitas pessoas estão saindo de países árabes e existem outros países árabes que são pertos ali também, que podem receber pessoas. Vamos falar um pouco sobre tudo isso. Eu sei que o assunto é sensível, mas vale a pena a gente debater sobre isso com eles que estão aqui hoje e eu vou começar apresentando ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, também é professor escritor. Pastor Rubim Teixeira, bem-vindo ao Antenaz na Geral. É um prazer, André, estar aqui com os nossos companheiros aqui de debate, com os nossos telespectadores, que o assunto é muito relevante a nível internacional para a Igreja de Cristo e para a humanidade, inclusive para aqueles que não conhecem e não seguem a nossa fé. Obrigado, professor, pela sua presença. Também recebo ela que é missionária, advogada e internacionalista. Ela é presidente da ONG, ecoando a voz dos mártires, André Fernandes. André, bem-vindo mais uma vez ao Antenaz na Geral. Obrigada, é um prazer retornar ao programa, principalmente para tratar de um assunto que é seríssimo e que a Igreja precisa conhecer melhor para poder se posicionar, porque você só pode se posicionar sobre um assunto que você conhece. Eita Deus, também recebo ele que é economista, ele é mestre em administração e estudioso sobre o Oriente Médio. Marcelo Starek, Marcelo, obrigado pela sua presença. É uma honra para mim estar aqui, é muito, muito prazer conversar sobre esse assunto que eu acho tão relevante no momento e eu acho que a gente precisa realmente refletir e sair daquela coisa muito superficial e entender melhor. Obrigado pela sua presença aqui, Marcelo. Também recebo ele que é reverendo da Igreja Cristão Andando com Cristo. Ele é formado em ciência econômica também, em teologia e psicologia pastoral. Walter Serafim, sobrevindo ao Antenaz na Geral. André, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com os debatadores e ver o Rubens, né? Que bom. Vamos estar juntos aí e vamos ver o que a gente pode colaborar com esse tema. Olha, olha. Todo dia quando nós ligamos a televisão, ou vemos questões políticas brasileiras ou questões de políticas mundiais por causa dessa crise humanitária, migratória, de refugiados. E é muito interessante porque a informação de fato que nós recebemos e assim nós entendemos é que são pessoas que estão fugindo de guerras civis, de perseguições de grupos radicais como o Estado Islâmico, por exemplo. E a maioria, a grande, na verdade, a maioria deles procuram países de, vamos dizer, de primeiro mundo, países europeus como a Alemanha. Então eles fazem toda uma rota passando às vezes pela Grécia, pela Itália, pela Hungria para chegar nesses países que estão tomando medidas políticas também de começar a evitar porque eu acho que depois de um momento passa a se entender. O problema é só de perseguição, é só de guerra, é só isso que está fazendo as pessoas migrarem. Eu estava vendo, claro, na rádio, e não vou ser muito irresponsável em propagar, talvez, informações que eu não saiba, mas que eu ouvi. Isso é muito perigoso também, né? A gente ouve uma pessoa falar e a gente toma aquilo como verdade. E é muito bom hoje a gente ter pessoas entendidas para poder esclarecer para você. Mas uma dessas pessoas que eram jornalistas, na verdade, de muito prestígio, falando que a grande maioria dos refugiados que fugiam principalmente da Síria eram jovens, homens e solteiros. Então, quando você vê esse tipo de informação, você fala, bem, por que então são homens jovens e apenas solteiros? Não são, muitas das vezes, grandes famílias? Embora temos famílias também nesse meio, não podemos tirar isso também. Mas não é a grande maioria, é a minoria. Então, não é uma crise muito da família que quer fugir. São muitos jovens, solteiros e tudo. Isso levanta um monte de perguntas. Para nós que somos cristãos, então, levanta a pergunta da questão da islamização. Será mesmo que estão saindo por questões de guerra econômica? Ou estão expandidos, estão querendo eslamezar a Europa? Claro que isso é muito complicado da gente falar também, porque é muito sensível o assunto. A gente vê todo dia crianças morrendo, pessoas morrendo, afogadas e acidentes. E quando a gente, às vezes, quer falar isso, parece que agride as pessoas. Mas debate é para se debater. Ideias é para se colocarem na mesa. E eu quero perguntar para vocês, tendo uma visão de que vocês estudam essa questão do Oriente Médio, não apenas só da religião, da política, enfim, da geografia, da geopolítica, também por cima. Qual é a principal, quais são as principais razões dessa crise migratória? André, se você me permitir, eu acho que a gente tem que olhar o Oriente Médio em três fatores. O fator histórico, o fator econômico e, agora, recentemente, o fator social. No fator histórico, eles estão em uma guerra de 200 anos e já é a segunda ou terceira vez que eles estão no mesmo período de essa história de guerra, desse desenvolvimento de guerra para o lado do Oriente Médio. Isso já é a terceira vez e, por último, por 200 anos. E eu tenho a impressão que chega uma hora que realmente chega um estágio de estagnação, as pessoas já não querem mais estar vivendo isso. Então, quando você diz que os jovens, que podem ser os jovens, podem, porque não as famílias? As famílias, eles viveram isso, enraizaram ali, mas os jovens, na certa, pensam numa outra perspectiva e imaginam o seguinte, eu não vejo futuro, eu não vejo uma mudança. Então, isso pode ser um outro fator, que é, nesse caso, o sociológico. E eles imaginarem o seguinte, eu vou tentar uma outra coisa, um outro lugar. Agora, e pode ser também por aspecto econômico, porque nós sabemos que quando se tem guerra, inclusive o tanto tempo que se tem de guerra, toda a economia fica quase que exclusivamente voltada para o material bérico e etc., que acaba destruindo a economia interna do país. Então, hoje eles vivem uma crise econômica, não diferente da Europa, que também está vivendo, mas por outras razões. Mas vive lá uma crise econômica, vive uma crise histórica e vive uma crise social. Nas três crises, são motivos mais do que suficientes para haver a migração. Mas não vamos descartar o fator migratório na questão da evangelização. Isso a gente não pode, porque se você vê, se você estuda a questão do Islam, você deve saber que o Islam, hoje, eles crescem mais do que os cristãos. Você sabe que eles, você deve saber que eles vão crescer numa proporção de duas vezes maior do que a população, a população brasileira, que vai crescer ao longo de 50 anos, em torno de 35%, eles vão crescer em torno de 73%. Então, eles vão além, estão ao... Então, eles vão realmente procurar, vão precisar de espaço para isso. O crescimento deles vai alavancar uma migração, porque não dá para se crescer 73% num período de 50 anos no Oriente Médio. Não dá. Então, a questão da evangelização, a questão evangelizadora, é um fator primordial nisso. Eles hoje são em torno de 1 bilhão e meio de... Em 50 anos, eles serão em torno de 6 bilhões. Então, a gente está falando e considerando que nós, cristãos, apesar de crescer, nos últimos anos, o nosso crescimento tem sido cada dia menor, cada ano menor. Isso significa que nós vamos ter perda de aproximadamente 6 bilhões, que é o que eles vão crescer. Não estou dizendo que vão migrar para o... E a gente vai entrar no início... Mas o que eu quero dizer é que, enquanto a gente vai começar a perder, eles vão começar a ganhar. Entendi. Primeira questão, eu estudo o Oriente Médio já há algum tempo, e principalmente, assim, sobre uma visão acadêmica, sabe? Puramente acadêmica, até porque eu trabalho com direitos humanos. Então, a primeira coisa que eu digo é que, tomem muito cuidado com o que vocês lêem nos jornais e do que vocês estudam por aí, até no meio acadêmico. Primeiro, muita gente não sabe, mas a Wikileaks, há alguns meses, trouxe uma série de documentos, liberou 60 mil documentos, tem mais de 500 mil para liberar, e a Wikileaks deixou bem claro que, pensava-se que o mundo, a mídia, seria governada, controlada pelos judeus. Mas foi comprovada, através desse vazamento de documentação, diplomática, que quem manda na mídia no mundo é a Arábia Saudita. Entendam bem, ontem mesmo, nos jornais, já ficou claro, as principais universidades do mundo, Oxford, Cambridge, as várias universidades dos Estados Unidos, são todas financiadas, têm financiamento. Sorbonne agora recebeu de 233 milhões de dólares. Então, entenda bem, tudo que nós vemos hoje, a mídia falando sobre crise de recidividade, crise migratória, tomem cuidado, porque é tudo conversa, só para ter uma noção. Crise de refugiado é terrível, são 20 milhões de refugiados no mundo. Porém, ninguém fala, mas são 60 milhões de deslocados, porque são conceitos diferentes. Refugiado é uma coisa, deslocado é outra. Refugiado foge do seu país devido ao contexto de conflito e perseguição. A crise migratória, que é pior do que isso, porque a crise migratória, ela envolve questões de conflito, não somente de conflito, mas questões assim, de situações econômicas que estão vivendo muitos na África e tudo mais. Então, tem essa questão também, que é séria, ninguém fala, 60 milhões. E vamos falar uma questão séria, todo mundo fala da ONU. Ah, a ONU vai ajudar, está ajudando. O organismo da ONU que é responsável por isso é o alto comissariado para essas questões de refugiados, que trata sobre isso. 22 e 23 de setembro tiveram reunião, e vocês acreditem se quiser. Esse organismo passou toda a responsabilidade da questão de refugiado para a Europa. Não passou para o Oriente Médio. E um detalhe, um detalhe, Arábia Saudita, Golfo Pérsico, a Arábia Saudita só gasta 90 bilhões de dólares para islamizar a Terra. Inclusive, eu queria até corrigir o pastor nesse sentido, que não é evangelizar. Evangelho é a palavra de Deus. É islamizar. É a nossa maneira de fazer. É verdade. A gente tem que deixar as coisas em casa. Pois bem, então o que acontece? Eu não vou ter uma palavra melhor, mas você tem que entender. Não, não, mas é que eu estudo. Outro conceito errado, eu já fui à instituição, às missionárias, inclusive renomadas aqui do país, que eu costumo ver os missionários falando e digo, os missionários estão despreparados para falar sobre esse assunto. Não se sabe a diferença entre islã e islamismo. Agora você vai rir. André, deixa eu chegar aqui. E aí, André tocou um assunto muito forte durante um debate muito sensível. Deixa eu vir um lado aqui também na mesa, porque a André colocou, olha, o que está por trás do que nós chamamos de crise migratória, na verdade, é uma islamização da Europa. Está aí. Como é que vocês entendem isso? Você viajou muito pela questão ainda de trabalho, empresarial. Como é que você vê um pouco esse tipo de olhar e de informação? Tem que ter um pouco de mais cuidado também nisso? Bem, dentre os que estão fugindo, tem muitos cristãos. Então, quer dizer, muita gente que está saindo da Síria, vamos lembrar, a Síria está hoje vivendo um conflito, assim, horrível. O que está acontecendo? Existe um ditador, que ele sucedeu ao pai dele, uma ditadora que acho que já passa de 50 anos, pai e filho, chamado Bashar al-Assad. Esse camarada, ele, está sendo, perdeu a legitimidade do poder, a sociedade, grupos lá do país estão querendo depor o Bashar al-Assad do poder. Então, estão atacando, guerra, uma guerra violenta, tem gente financiando por trás, países provavelmente estão se dando bem, entre aspas, vendendo arma. E existe o Estado Islâmico. São duas coisas terríveis. O camarada, a gente sabe, os caras degolam os cristãos. Então, a gente não vai imaginar que quem está fugindo da Síria, está fugindo, pondo a família em risco, para querer islamizar a Europa. Eles usariam outros meios. Quem islamiza a Europa? São os missionários deles. E tem, e tem no Brasil também. Está certo? E no mundo inteiro. E também existem missionários brasileiros evangelizando os países muçulmanos. Evidente que lá, a maior parte dos países não tem a liberdade, boa parte dos países não tem a liberdade religiosa que nós temos. Existe uma mistura entre Estado e religião, e existe um Estado meio teocrático à visão muçulmana. Então, esse é um ponto relevante. Agora, eu vou usar as palavras de um evangelista árabe, que evangelizava os árabes, o pastor Samuel Doctorian, muito conhecido. Uma certa ocasião, ele falou que ele evangelizava os árabes, e ele não tinha medo do embate com os muçulmanos, com relação à anunciação do evangelho. Os riscos, evidentemente, são evidentes, nos países em que não há liberdade religiosa. E ele começou a argumentar e dizer, por causa de que ele não tinha problemas com o evangelismo de árabe, ele não tinha medo de evangelizar os árabes. Porque os árabes, segundo as palavras dele, nós temos a melhor mensagem, que é a mensagem do evangelho de Cristo. Existe um outro fator, os muçulmanos têm, por prática, e eu acredito que seja estratégica, que é aumentar a população através de muitos filhos. Eu estava na Índia e eu ouvi um indiano, hindu... Talvez também um crescimento vertiginoso, não é? De ganhar novas pessoas apenas. Mas aumento das famílias. Enquanto o europeu tem um filho, eles têm sete filhos. Então, a média deles é acima de quatro. Olha só, veja que... Queriam diminuir a nossa. Veja só, o Paquistão é um país que se separou da Índia. Está certo? No passado, ele era Índia. Na realidade, era uma minoria muçulmana que impôs uma independência. Sim, mas era Índia. Mas era Índia. A questão geográfica, né? E existe uma dissenção entre hindus e muçulmanos. Eu, dentro da Índia, ouvi de um hindu, a crítica com relação ao paquistanês, que lá eles tinham muitos filhos e aumentavam a população rápido. Veja, na Índia, que é um país que tem mais de um bilhão e trezentos milhões de habitantes, estava criticando o crescimento... De alguma forma, também existe... A gente não pode, então, deixar de fora que existe todo um conceito de islamização. Não necessariamente por propagação da fé, mas de... Existe uma ação proativa muito forte dos países ou dos muçulmanos de islamização. Isso aí é evidente que há, e há muito forte, e eles têm um projeto muito ousado. Isso é incontestável. Mas você acha que é muito forte falar que todos os refugiados estão fazendo exatamente isso também? Eu tenho certeza que não estão, porque eu já tenho informações que são cristãos que estão dirigindo... Olha só, você tem informações com cristãos, eu tenho informações com especialistas. Então, vou fazer... Não, 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 não põe a palavra na minha boca. Não, 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 não põe a palavra na minha boca. Eu disse que eu tenho informações que estão cristãos saindo de lá. Eu não tenho informação de cristão. Eu tenho informação de gente e existem cristãos. Então, deixa eu lhe dar um dado. E aí, eu posso lhe dar um dado? Vamos fazer o seguinte, segura esse dado que a gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, eu também quero ouvir o doutor Marcelo aqui, porque o debate é esse. Eu também vou querer falar ainda, a gente está falando um pouco sobre a questão de islamização, da questão também política que pode existir por trás. Porque, imagino eu, lembra da primavera árabe, os Estados Unidos, países ocidentais financiam esse negócio de guerra. Vamos tirar essa ditadura. Interesse econômico. Quando entra também a guerra e... É aliado aos países árabes. Onde estão a responsabilidade também desse país? Claro que eu acho que a ONU tem que entender que a responsabilidade é compartilhada. Mas eu acho que, quando a ONU também aponta muito para a Europa e para os Estados Unidos, eles falam, vem aqui, quando teve guerra, vocês financiaram. Agora que o Estado Islâmico está lá matando todo mundo, cadê vocês? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Tem um lado político também. Não sai daí. Com antenados, volta aí já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Mais, mais paz de Deus para mim. Obrigado.